Olá, sejam bem-vindos ao canal WebLite Tutoriais. No vídeo de hoje você vai aprender a colocar o botão do WhatsApp na sua página do Facebook de uma maneira simples e fácil. Bom, então vamos lá. Eu removi o botão do WhatsApp que tinha aqui nessa página, eu desconectei o WhatsApp Business dessa página. Para mostrar para vocês como fazer. Eu vou clicar aqui em ver como, aqui embaixo desse botão azul. Observe que aqui ainda aparece o botão do WhatsApp porque eu acabei de remover, então vamos ignorar ele. Eu vou clicar lá em cima, editar página. Nessa página aqui eu vou procurar lá embaixo, configurações. Agora vocês vão encontrar aqui o botão do WhatsApp, vou clicar nele. Clica em continue. Inseri o número do meu WhatsApp Business, tá bom? Lembre de antes de fazer essa configuração, você já deve ter o WhatsApp Business instalado no seu celular, ok? Vou digitar aqui o meu número. Não esquecer de colocar o 9, né, que vem antes. Aí você clica embaixo para ele vai enviar um código para o seu WhatsApp. Aqui o WhatsApp Business, ele vai aparecer aí um código de confirmação. Ó, eu já tinha aberto outro anteriormente, eu já tinha aparecido aqui em cima. Esse aqui é o de hoje. Ok? Aí eu vou colocar esse código agora lá no Facebook. Pronto, foi conectado agora, vou clicar em concluir. Aqui nessa página você tem a opção de usar o WhatsApp como botão da página, que já está ativado, que vai permanecer assim. E também pode mostrar o número do WhatsApp na página, que também é outra opção. Caso a pessoa não queira entrar em contato via WhatsApp, ela pode ver o telefone e ligar de outro número. Fica mais fácil assim para o cliente te encontrar. Então deixa essas duas opções ativadas. Aqui em cima você tem esse botãozinho azul, que ele vai estar sincronizando informações. Então as informações do seu Facebook, como endereço, horário de funcionamento, o site que você pode ter colocado. Então qualquer informação que tiver no Facebook, quando você sincronizar, essas informações elas vão estar também no seu WhatsApp Business. Você vai voltar para duas páginas aqui anteriores. Aí nessa página aqui você vai clicar em botões. Verifique agora que já aparece aí o WhatsApp. Se não aparecer, você teria que clicar nela e clicar em escolher outro botão e procurar o WhatsApp. Como o meu já está selecionado, ele não vai aparecer mais o WhatsApp nessas opções. Ok? Então já volto aqui, você pode só voltar ou pode clicar em salvar para manter aí o WhatsApp já com o botão principal. Pronto, e sua página aqui já está com o WhatsApp configurado. Ok? Na página do seu Facebook. E caso você faça alguma divulgação patrocinada pelo Facebook, você já tem também a opção de colocar o botão WhatsApp para as pessoas clicarem e falar com você diretamente. Então, beleza? Se esse vídeo aí te ajudou, não se esquece de se inscrever no canal, clicar no gostei e ativar os sininhos para receber as notificações. Obrigado e fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma